Tá gravando? Posso começar? Pode, Magali! Está no ar o programa mais gostoso que existe! GBflix apresenta Magali em... A maravilhosa cozinha da Magali! Hoje vamos preparar um prato especial! Minha assistente vai explicar! Corta! Enquanto isso eu faço um lanchinho aqui! Ô Magali, não começou o programa e você já vai lanchar? É difícil ficar vendo essa comida toda! Mas você vai ter que se controlar! Nosso vídeo precisa ser o melhor para a gente ganhar o concurso das bolachas bilhões! Bolachinhas bilhões são gostosas para chuchu! Não era para cantar agora! Só quando eu voltar a gravar! Ah tá! Fica difícil sem roteiro! Não precisa de roteiro! Improvisa que fica melhor! Gravando! Como eu dizia! Hoje vamos preparar um delicioso peixe assado! E para isso temos aqui... Mônica! Mônica! Ah! Oi! Cadê o peixe? Ah! O mingau pingou um peixe! Como você deixou, ajudante? Eu não deixei! O seu gato pingou um sem pedir! Ah! Não dá para preparar um peixe assado sem peixe! Mas a gente não ia preparar de verdade! Aqui nem tem fogão! Ah! Mas a gente precisa pelo menos mostrar o peixe! Hum! Tem um jeito! Ah sim! Peixe? Logo eu! E para que eu estou vestido de flango! É papagaio! Silêncio no estúdio! Não temos onde conseguir um peixe agora! Você vai ter que servir! E onde que o papagaio entra nessa história? Você fala umas coisas engraçadas para animar o programa! Que absurdo! Vocês ficam lá no canto! Quando eu precisar eu chamo! Atenção! Gravando! Borrachinhas, Bilu! São gostosas para chuchu! Ninguém fala gostoso para chuchu mais! E chuchu nem é gostoso! Silêncio! Vamos começar pegando uma panela bem funda! Como vocês podem ver, aqui está um sapo! Bela Armino, então era aí que você estava! Já falei para você não se afastar de casa! Que ideia foi essa de trazer um sapo para a cozinha? Até que isso foi divertido! Fica quieto, no cebola! E você já que entrou na cena, vai logo para a panela! Que? Eu tenho que ficar dentro da panela? E tem outro jeito de cozinhar o peixe? É tudo de mentirinha, Cascão! Tá bom, mas anda logo com isso! Acrescentamos um pouco de água quente e... Opa! Ninguém falou nada sobre água! A água também é de mentirinha, Cascão! Tá bom, nesse caso eu volto! Esse peixe não está cheirando muito bem! Vamos preparar os legumes! O que você vai fazer com essa colher? Mexe esse, não grunda! Hum, cada legume mais gostoso do que o outro! Eu não grudo em nada, sai para lá com essa colher! Você não colabora! Acrescenta logo os legumes, Magali! Tá bom, olha a batata chegando! Ei, que negócio é esse? Na cozinha não se pode vender tempo! Enquanto o peixe cozinha... A gente faz um lanchinho! Pensando bem, meu papel é muito melhor! Isso está englaçado! Nada de lanchinho! Ah, sim, não dá! Eu não como nunca! O programa não é sobre culinária? Tá rindo de quê? Já falei que é só para fingir, Magali! O que você está fazendo aqui? A culpa é sua! O moço está fugindo! Voltem aqui! Cuidado! Parem esse caldeirão! Socorro! Eu sabia que não devia ter chamado vocês! Olha a bagunça que fizeram! Ai, eu estou enjoado! Acho melhor a gente desistir sem ver da Denise! É, cansei de passar fome nesse programa! E eu cansei de pagar mico! Para onde foi a Denise? Depois... Gente, eu tenho uma ótima notícia! Mandei o vídeo para o concurso das bolachas Bilu e eles adoraram! Querem regravar o programa do jeito que a gente fez! Que legal! Vamos ficar famosas! Bem, vocês não! Como assim? Quem vai apresentar o programa? Mandaram o ursinho Bilu! E vão usar os animais como assistentes! Porque eles se comportam melhor! Gostou da historinha? Então amassa o dedo no like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo! Tchau! Tchau!